E tem gente que ainda reclama do VAR, né? Se não fosse o VAR, talvez o Independiente teria levado um ponto injustamente. O VAR essa semana não está sendo muito defensável, não, né? O que eles fizeram lá no Serro Portem, o jogo Boca... Eu ia defender o VAR, não a pecinha que fica entre o equipamento aí. O jogo Boca e Atlético, o jogo do Serro e Fluminense, foi uma vergonha, né? Foi, foi. Uma coisa horrorosa. O Santos podia ter vencido por mais. O Santos foi melhor. Perdeu gols, como a gente viu aí. Dava para ter feito dois gols de diferença, mas ok. Acho que é um resultado interessante. Os dois times estão do mesmo nível. O Santos não vai ficar fechadinho lá na Argentina. E eu acho que o Santos passa. Dá para passar, sim. Independiente de... Foi o clube mais copeiro da América, né? Mas o tempo do VAR é bem claro. Foi, né? Foi. É mais ou menos. Fez lição de casa, Celso. Lição de casa, o Santos. E está aí bonitinho. O que se espera do Santos, por exemplo, na zona americana? Jogando em casa. Se espera uma vitória. Foi lá, fez a vitória. Mas o que se esperava quando começa a temporada com saída do Cuca, outras mexidas, perda de jogadores? Esperavam o Santos numa situação complicada. E o Diniz está dando jeito no time. Um time modesto, um time com poucas peças. Parece que dá um casamento legal da proposta, da ideia de jogo do Diniz. Daquilo que o Santos tem, até por tradição, de ser um time ofensivo. O Diniz e todo mundo amadurece na vida. O Diniz não é diferente. Ele também tem modificado alguns dos seus conceitos. Mas não a sua ideia de jogo. Eu acho que isso é válido. Então, está tudo legal para o Santos. Achei que foi um ótimo resultado. Concordo com o Flávio. Podia ter sido até mais. Mas, com azer, está bom. Está de bom tamanho. Cara, eu, quando o Diniz aceitou o Santos, achei que era um rabo de foguete. Acho que era um erro por parte dele. E, no fim, está mostrando a competência dele. Está indo bem. Sei lá. Na semana, o Santos talvez tenha o adversário mais complicado dessa rodada. O Red Bull Bragantino. E o Lucas Mousseti conta tudo do peixe para nós. Boa noite para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. Depois de vencer o Independiente por 1x0 na Vila Belmiro pela Sul-Americana, o Santos volta a campo já neste domingo para enfrentar o vice-líder Red Bull Bragantino fora de casa pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o objetivo do peixe, mais uma vez, é quebrar esse tabu como visitante. É um Santos que está invicto na Vila Belmiro, mas que ainda não ganhou fora de casa. E é por isso que ocupa apenas a 9ª colocação na tabela. O técnico Fernando Diniz tem conversado com o elenco sobre manter a confiança porque o desempenho é bom. O Santos foi melhor na derrota para o Fluminense, foi melhor na derrota para o América Mineiro e vendeu caro a derrota no Clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, Diniz pensa que se o Santos continuar jogando bem assim, a vitória virá naturalmente. Para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, o Santos pode contar com os retornos do goleiro John, que tinha um trauma no joelho direito, e do capitão Alisson, que estava suspenso na Libertadores. Só que João Paulo foi muito bem contra o Independiente e Camacho é um jogador de confiança de Diniz, então é capaz de John e Alisson voltarem, mas ficarem no banco de reservas. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Moussete. O chileno me lembrou aqui, lembrou para o Vinícius que me lembrou. É um detalhe curioso, eu não tinha percebido. O Fernandes Diniz é o técnico mais experiente dos grandes de São Paulo? Que loucura, né? E é mesmo. É. É, incluindo o Red Bull também, o do Bragantino. Mais tempo técnico que o Silvinho, que o Abel. Crespo. Que o Crespo. E o... E o do... Barbieri. Barbieri. E o... É um senhorzinho já, né? É um senhor, né? E o Flávio disse, e o Diniz é um técnico novo. Eu acho que é novo. Novíssimo, tá? Aí o demoninho fala, só falta ganhar um título. O Diniz deve ter... O Celso tá com 50. 50, talvez não tenha nem 50. Na volta do Corinthians eu vou falar, senhor. Eu vou fazer o senhor falar o que o senhor falou na hora lá da Libertadores, do Xuliano. É, eu não lembro. Não, não, eu vou te lembrar. Vai me lembrar? Eu vou lembrar, vou lembrar. Porque é pimenta. É pimenta? É, mas o Diniz, eu sei lá, apesar de não ter conquistado um título ainda, eu acho um dos técnicos mais competentes do país. É uma coisa assim, fácil de você perceber. O Diniz passou pelo Atlético Paranaense e logo na sequência o Atlético foi campeão. Ajeitou o time do Fluminense, tá até hoje usando isso, não foi campeão, mas chegou muito perto. Também na Libertadores. Aí no São Paulo. Tem muito... O próprio Crespo falou do time que foi campeão paulista. Então tá faltando um pouquinho, sabe, daquela simbiose. Eu não quero comparar um com o outro, tá? Seria uma comparação boba, inclusive porque um tem uma carreira composta e de muitos títulos. Mas o Telê Santana fazia muito isso. Quando ele era chamado de pé frio, lembra? Sim. Ele ajeitava vários times, aí perdeu o jogo, saía aquela coisa toda e tal. Pama de pé frio. Mas não tem nada, não tô comparando com o outro. Eu entendi. Eu sou idiota, né? Eu acho que o Fernando pode crescer muito, mas por história, por tudo que o Telê conquistou e tal. Mas quem é mais velho um pouquinho, lembra que o Telê era pé frio. Ele não ganhava nada. No fim, uma hora a coisa andou. E aí acabou. E aí mudou tudo, né? O futebol, tudo muito rápido, né? Veja a carreira curta do Rogério, veja os títulos que tem o Rogério. Veja os títulos que já tem o Rogério. Claro, caiu circunstancialmente aí também no Flamengo, mas conquistou títulos importantes. Tem três com Fortaleza. Essa, tem títulos com Fortaleza, Série A. Três com Fortaleza, três com Flamengo. O Rogério tem título da Série A, da Série B, né? Copa Nordeste. Coincidência de local onde você tá na hora certa, né? E o Rogério é outro cara muito competente. Mas aí que o Diniz, e o Diniz é um cara de ideias boas e tal, em alguns momentos tem que entender que tem que também ganhar, competir, fazer às vezes... Mas ele entende? Jogar pelo resultado. Não, jogar às vezes um pouco pelo resultado, claro. Ele já falou várias vezes. Ele só joga pelas ideias. Eu sei que o resultado é importante. Não abra a mão das suas ideias. Continue com elas. Não abra a mão das ideias, mas você pode... Eu sou super a favor de... O Tele não abriu. Mas às vezes fica só com as ideias e não conquistou títulos. Mas uma hora vem o retorno do lugar. Já pensou se o Tele tivesse ouvido isso? Mas aí é o Tele, né? Uma hora. Uma hora vem o retorno. Quando ele tinha dado o Diniz, ele era apenas um mero pé frio. Fernando Diniz ainda vai construir uma história de muitos títulos. Pode escrever. Tem possibilidade. Acredito nisso. Tchau. Tch. Obrigado.